Olá, eu sou a Camila. Oi, eu sou a Jéssica. E esse é mais um Fala Pocha! No episódio de hoje, Sapa Curta. Oi gente, hoje a gente trouxe uma convidada mega especial, a Débora Zanatta. Para começar, vamos se apresentando. Quem é Débora no rolê? Me localizo muito, muito lésbica, orgulhosamente lésbica, com muito desejo de fazer filmes lésbicos. Enfim, entrei na faculdade de cinema em 2013, já com esse objetivo. Finalizei a faculdade, agora estou finalizando o mestrado, estudando essa temática, filmes lésbicos, estudando a Bárbara Hammer, as proposições dela de cinema lésbico. E esse é o meu rolê, assim, Débora se localiza assim, na família, entre os amigos, com a esposa, na vida. É isso, é assim que eu me localizo mesmo. A gente viu onde vão os pés e a gente viu que traz muito da sua vivência, né? Além desse trabalho, em quais outros aspectos, assim, você também carrega a sua vivência na arte? Eu comecei já na faculdade querendo fazer isso, assim, né? Ainda meio tateando o que seria cinema lésbico, assim, tentando entender. Mas em 2015 eu fiz o meu primeiro filme, que se chama Love Doll, que é a relação sexual de uma mulher usando um dildo com uma boneca inflável. Eu fiz em parceria com o Estevam Della Fuente, ele me ajudou a dirigir o filme. Eu era muito insegura, ainda sou, mas... E daí tive esse apoio mesmo, assim, pra pensar a direção do filme. Em 2016, daí a gente dirigiu O Corridos do Dia 13, que é um outro filme, assim, ele traz um grupo de amigos que tem um casal de lésbicas, amigos gays e mais uma outra menina lésbica. Mas, assim, isso é mais o pano de fundo, porque a história é sobre a Ana La Russi, que é uma cantora de São Paulo, que ela vivenciou durante as manifestações de 2016, uma manifestação coxinha, em que ela pendurou um pano vermelho pra fora da janela e invadiram o prédio, tentaram entrar no apartamento e foi bem complexa essa história. Na sequência, a síndica ainda quis cobrar os gastos, né, que tiveram ali com o arrombamento da porta e tal. Então, fiquei bem movida com essa história. Não é uma história que aconteceu comigo, mas tive o desejo de realizar no cinema. E daí também com co-direção do Estevam. Daí, em 2017, um projeto do Estevam, a gente dirigiu Primavera de Fernanda, que é de uma mulher trans em busca de um emprego que ela desejava. E daí, pra mim, foi um outro lugar, assim, de trabalhar no cinema, né, uma história que não tá exatamente, né, localizada na minha vivência. Foi uma experiência muito legal, assim, eu quase que desisti de dirigir o filme, fiquei com medo, assim. Mas daí, quando eu conheci a Liza Machado, que é a atriz do filme, não tinha mais como sair do filme, assim, porque ela era uma mulher, ela é uma mulher muito generosa, muito especial. E daí a gente realizou esse terceiro filme. E Aonde Vão os Pés, daí é o quarto filme, mas daí a minha primeira direção solo. Daí foi pra finalizar a faculdade, foi meu TCC, eu fiquei cinco anos e meio na faculdade. Me enrolei por lá, tava gostoso demais e difícil demais. E daí, enfim, daí foi a primeira vez que eu fiz dirigir um filme sozinha. A gente viu que agora o filme foi selecionado pro Festival de Gramado também, né? Mas a gente queria conversar com você sobre isso, sobre os cultas brasileiros, porque pra gente é bom encontrar cultas que abordam essas histórias de mulheres, que amam mulheres, que encontram mulheres, sendo contadas por outras mulheres, né? E o que é que você acha? Como é essa relação, assim, de ter produzido e conseguir exibir eles em festivais e tal? Eu fiquei muito feliz, assim, né, com a seleção de Gramado, quando a pessoa lá do festival, ela me ligou, assim, eu falei, você tá falando de festival de Gramado mesmo? Tipo, meio que não acreditando, assim, que tinha sido selecionado. Acho super importante, acho que as nossas histórias têm que estar em todos os espaços mesmo, acho isso incrível. Eu amo festivais LGBTs, que ia mais, assim, Eu acho que tem um fortalecimento tão grande nesses espaços, assim, quando a gente se depara com as nossas histórias. Eu, assim, acho lindo que ele, né, seja ampliado, que não fique numa questão de nicho, mas eu não entendo também o nicho como um lugar enfraquecido, assim, sabe? Tipo, o Mix, meu Deus, é um festival incrível, né? Sou super fã dos festivais LGBTs, assim, porque geralmente tem os filmes, mas tem os debates, tem mesas redondas muito legais, muito interessantes, e daí eu sempre tenho a sensação de que a gente vai cada vez mais se fortalecendo, aprendendo mais, se relacionando com todas as letras que, né, fazem parte. Enfim, eu acho um tesão estar em ambos os lugares, assim, acho que as nossas histórias, é isso, tem que ampliar, e tem que também, mas não, mas o nicho é... É que essa palavra nicho, ela pode ser vista de uma forma muito pejorativa, né? E eu não enxergo desse jeito, eu enxergo como um espaço de fortalecimento, assim. É, você contou algumas vezes que foi baseado em algumas memórias suas, né? Eu queria saber como foi esse processo do roteiro, de que forma isso afeta a sua narrativa, o quanto que isso torna ela mais orgânica também, né? Como funciona pra você esse processo. Eu, sinceramente, me identifiquei muito, sabe? Principalmente com aquele prólogo do começo, né? Que é muito, muito bacana, e tipo... E isso que eu acho muito interessante pra muitas lésbicas que viram essa história, porque rola essa representatividade, né? Que a gente busca muito nos conteúdos audiovisuais, e que chegou um ponto que a Sapatão cansou e tá fazendo. E que bom, né, que a gente tá tendo isso. E eu acho que pra mim, o primeiro contato foi isso, que me prendeu já o prólogo. Porque eu me identifiquei com aquela situação, sabe? De tipo, desse gosto não ser igual a, tipo, o que a gente é direcionado, né? E tipo, e que bom que sua narrativa traz isso, né? E quantas pessoas podem ser tocadas por isso também, né? Ó, eu vou começar pela história de memória, assim, que é uma situação que aconteceu quando eu tinha 16 anos, e ela é realmente uma situação que aconteceu quase que assim. Mas foi muito legal, assim, esse foi o primeiro roteiro que eu escrevi antes de entrar ainda na faculdade, eu entrei em 2013. Em 2012, eu morava com uma cineasta, que é a Denise Kelme, que hoje em dia é o Cássio Kelme. E foi ele que me ensinou, na época, a mexer no Celtics, nas coisas de roteiro e tal. E eu falei, ah, eu vou contar uma história aqui, tentar contar uma história que aconteceu comigo. E daí eu escrevi, mostrei pra ele, ele achou super legal. Então, assim, ele é um roteiro de 2012, e foi muito legal porque eu fui trabalhando ele nas aulas da faculdade, e vendo que chegou um momento que eu já não sabia mais o que era memória real, assim, e o que era inventado na minha cabeça, assim. Uma briga entre uma vizinha e essa mulher que me recebeu na casa dela. Mas eu não lembro o motivo da briga, não lembro de nada. Eu lembro, assim, que quando eu vi, as duas realmente estavam... Ah, é que no filme eu modifiquei, mas na vida real elas estavam brigando. Só que eu não quis colocar uma briga no filme. E daí eu lembro que eu meio que saltei por cima delas, assim, na porta, e saí correndo, assim, meio assustada, né? Enfim, tava num lugar que eu não conhecia. Eram três da madrugada, tinha que pegar o madrugueiro pra voltar pra casa. Várias coisas, várias situações. E daí, enfim, foi acontecendo esse processo que foi muito legal, assim, de memória mesmo, assim, de vendo que eu tinha me perdido na memória real e na memória criada. Daí, assim, em relação a esse prólogo, ele era pra acontecer de outra forma, assim. O que... Eu fui atrás das minhas imagens de futebol. Eu joguei... Eu tô morando em Curitiba agora, eu vim em 2000 pra cá, mas eu morava em Blumenau e joguei lá dos 12 aos 16 anos. Quando eu vim pra cá, também joguei bola e tal, que foi quando essa história aconteceu. Mas lá foi, tipo, aquele time de futebol onde você, daí, descobre quem é lésbica, quem não é lésbica, e daí você começa a namorar uma, de repente você tá com a goleira, de repente não sei quem tá com quem. Foi uma loucurada. É, tipo, é um lugar de muito afeto, assim, de amigas muito queridas que eu guardo até hoje, assim. Fora o fato de algumas serem bolsonaristas, mas eu tento abortar esse aspecto pra continuar amizades, assim, né? Porque é muita vida juntas, assim. Muitas experiências vividas juntas. Daí eu fui atrás de imagens da gente, jogando bola, assim, e tal. E quem guarda as minhas fotos é a minha irmã. Sempre foi ela, assim, desde criança e tal. E daí ela me deu uma caixa cheia de fotos, e eu comecei a investigar, tal, 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 tal. E percebi, daí, esse lugar em que a gente tá juntas, em quase todas as fotos da nossa infância. E essa diferença, assim, que foi muito perceptível, assim. Pela primeira vez eu olhei praquelas fotos e falei, nossa, gente, eu sou um piá, ela é uma princesa, sabe? E, na verdade, assim, eu tive uma infância muito legal. Meu pai me deixou ter quadros do Bruce Lee. Tipo, tudo muito... Ou não em relação à sexualidade. Mas os gêneros, gostos e tal, eu tive muita liberdade, assim, pra jogar bola, pra fazer o que quisesse e tal. E daí, quando eu vi essas imagens, que me veio esse desejo desse prólogo, assim, de olhar pra isso e colocar isso. E tinha um desejo também, como o filme é autobiográfico, de tentar relacionar ele comigo, assim, sabe? Tentar trazer essa perspectiva de que eu estou falando sobre uma história minha. Então, esse prólogo veio com o objetivo de fortalecer isso, assim, de que não é uma ficção apenas, assim. É uma história de vida ficcionalizada, digamos assim. Uma coisa que passou muito na minha cabeça quando eu tava vendo o filme, Débora, foi essa questão do filme... Pra mim, a sensação é que o filme constrói uma suposta tensão, alguma coisa que vai... Parece que vai dar ruim. E aí, tá tudo bem. E aí, daqui a pouco, de novo, parece que vai alguma coisa... Aquele cara ali não vai gostar dessa menina que tá muito perto ali da paquera dele. Vai dar algum problema isso aí. Vai ter uma briga nesse bar. Aí, depois, já vai ter outra... E aí, a gente fica nessa outra sensação, mas o legal é justamente que não tem problemas, assim. Fora a briga lá no final, né? Porque acaba não rolando o que a gente espera, mas é muito legal porque a gente fica justamente acompanhando a narrativa e é tudo muito, assim, leve, né? E aí, a gente precisa de filmes, assim, né? E aí, eu queria saber como é que você construiu isso, assim? Qual foi a sua ideia quando construiu? Que massa essa pergunta. Porque, na verdade, no bar, em nenhum momento eu procurei criar tensão. Daí é muito legal, porque você tá falando de um ponto de vista muito pessoal seu, assim, né? Porque eu sou muito do bar mesmo, assim. Sou botequeira, amo jogar sinuca, tipo, não vejo a hora essa pandemia me deixar ir pro bar de novo e ficar papiando e jogando sinuca e tal. Saudades. Né? E eu tenho uma relação com o bar, assim, que eu não sei se é ingênua, não sei se eu, justamente por, sei lá, ser sapatão, não aconteça comigo, mas sempre me senti muito respeitada e cuidada pelos véios do bar, sabe? E daí, enfim, eu quis trazer esse lugar gostoso que eu sinto no bar, assim, essas relações gostosas que acontecem rapidamente. Parece até, assim, sabe criança quando chega na escola que não conhece ninguém, mas daqui a noite ela tá brincando com todo mundo e todo mundo é amigo. Meio que isso, assim, porque as coisas, pra mim, acontecem meio que nesse lugar, assim. Acho que, claro, bebida, né? Todo mundo localizado, feliz da vida e se divertindo. Mas, enfim, esse é um desejo que eu tinha em trazer pra essa cena do bar e daí, só trazendo um pouco da gravação, ela é uma cena que não tem ensaio. A gente filmou seis horas no bar, eu chamei a câmera de câmera bêbada, quem fez a direção de fotografia é a minha esposa. Então, isso foi bem bom porque a gente acordava no café da manhã falando sobre o filme, ia dormir falando sobre o filme. Ela quase terminou comigo, me encheu. E daí, deu pra ter bastante conversa, assim, porque a câmera é muito importante nesse espaço, assim. E daí, eu trabalho muito com teatro aqui em Curitiba, assim, eu opero luz de peça, trabalho com produção e tal, então eu conheço muitos atores. Então, esses atores que eu escolhi, eu sei que são atores que sabia, né? Que se conheciam e que ia rolar uma afinidade. E a minha conversa foi mais no sentido de dizer o teu personagem é tal, tal, tananã, tananã, e daí, também, assim, liberei bebida pra geral dos atores. Que era pra ir sentindo a energia, assim, então foi tudo muito improvisado. A Leia, que é diretora de fotografia, eu fui filmando, eu fui ficando com ela, fui localizando junto, a gente foi encontrando os pontos e tal. Mas eu queria trazer um pouco de uma cena crua mesmo, sabe? Em que eles me dessem a cena, assim, sabe? Mas pensando que eu quero atores que poderiam me dar a cena, porque são atores muito maduros, assim. As meninas, que é a Thalita e a Giovana, não, elas são mais, né, estão na faculdade e tal. Mas os outros, eles eram muito maduros, muito experientes, assim. Então, eles foram trazendo esse jogo. E a própria escolha da Thalita, que é a personagem principal, porque é que foi uma coisa muito louca, assim, eu fui na FAP, que é a Faculdade de Artes do Paraná, aqui, e bem de olheira de futebol, assim, sabe? Você vai... E fiquei olhando as pessoas passando e tal, ainda estava acontecendo o curso, tudo presencial, e daí eu olhei essa menina e falei, gente, é ela? Tipo, bem truncadinha, assim, sabe? Falei, é essa? Daí cheguei bem louca, conversei com ela, ela topou e eu falei, ó, essa personagem tem uma amiga, que é a melhor amiga dela, eu gostaria que você chamasse a tua melhor amiga para fazer o filme. Então, foi bem... Tentando encontrar outros lugares, assim, não do teste, mas da personagem que tivesse um tipo físico, que eu achasse que tinha a cara do filme, a melhor amiga, enfim, esses lugares talvez não... Ah, comuns, assim, né? Na realização de um filme. Até porque era meu TCC, né? Eu queria experimentar tudo que eu pudesse, assim, com medo de sair da faculdade e daí não poder mais experimentar, mas enfim, era uma ideia boba, eu vou continuar experimentando as coisas. Isso me fez lembrar da cena que eu mais gostei, assim, e como, pra mim, a minha experiência, assim, assistindo, parece realmente que é os nossos olhos naquela situação, sabe? Parece muito que a gente é o voyeur de toda a história, porque o jeito que a câmera tá me movendo e eu acho muito legal isso dessa direção de fotografia que vai pra o som, né? Tipo, tá rolando uma conversa aqui que não tem relação com essa, mas é um bar. E, tipo, tudo aquilo conversa de algum modo porque é bar assim, né? São conversas que não estão relacionadas, mas que fazem parte do ambiente. Mas aí, uma cena que eu queria falar que, pra mim, foi a mais interessante é a que elas chegam na casa da moça, que aí é aquele plano, assim, meio parado. Eu amei aquele plano porque eu adoro esse jogo do silêncio, sabe? Tipo, é uma das coisas que eu mais gosto no cinema são cenas no silêncio e gera uma expectativa maravilhosa, assim, né, gente? Sério mesmo. Depois de assistindo, a gente fica, elas não se pegaram o sofá, tá ligado? E é muito interessante isso porque não chega a ser uma demora, mas gera uma expectativa, tipo, eu fui reassistir e a sensação continua lá, sabe? Tipo, mesmo eu vendo, depois fui ver quanto tempo dura a cena, não é tanto assim, mas a sensação da expectativa de saber o que vai acontecer, mesmo reassistindo, permanece, né? Porque é muito interessante porque você fica olhando as duas, assim, as reações e tal. E eu acho muito bacana isso do silêncio. Eu queria saber como foi aquela cena, se também foi o primeiro take, como você falou, do bar, que foi isso, você deixou eles livres, né? Sim, mas não, essa foi bem marcadinha, assim. Na verdade, a cena do bar, até assim, chegou um momento em que a Val, que é a personagem que faz a mulher mais velha, em alguns momentos ela foi um pouquinho a mais, assim. Isso não tá no filme, mas tava nas imagens. E como, tipo, a gravação foi em três dias, eu chegava à noite, depois de doze horas de sete, ia ver as imagens, assim. E ainda não tinha ideia, assim, de como seria esse corte do bar, que foi o corte mais difícil, a montagem mais difícil. Mas vi que em diversos momentos foi um pouquinho a mais, assim. Daí no dia seguinte pra gravar essa cena da casa, eu falei, bom, então vamos tentar compensar e jogar tudo pra baixo. Ela vai sair desse lugar em que dá em cima e vai pro lugar da pessoa tímida. Vamos tentar fazer aí uma contraposição pra ela não ficar over mesmo, assim, na personagem. Daí eu lembro que a Campelli, que é a atriz, ela até falou, mas como assim? Falei, Camps, pra baixo, pra baixo, tudo pra baixo. Você virou outra pessoa agora. E daí foi bem legal isso, assim, porque eu acho que deu um contraste bacana. E daí isso, chegar na casa, daí já não é ela que toma atitude, ela é a tímida da história, assim, né? Isso foi pensado a partir da cena anterior, gravada no bar, assim, de ter visto esse over, daí, pum, reduz, né, a intensidade de dar em cima. Eu acho que até virou um jogo, assim, mesmo, de sedução, né? Tipo, eu já te trouxe pra casa, agora é sua vez, né, querida, de dar um sinal. Faz alguma coisa, né? Bem isso. Daí essa cena, assim, a gente fez vários takes, assim, até achar o tom de voz da Thalita, né, que é a personagem da Carol, assim, achar essa coisa mais suave, porque eu lembro que nos primeiros takes ela falava um pouquinho mais alto, e não, é mais aqui, né, tipo, tá sussurrando e tal. Foi isso, encontrar o lugar em que a Val, a personagem fala, vem pro quarto, sem ficar também, sei lá, pornográfico. Eu lembro que o primeiro take, o Estevam, que é o que dirigiu os filmes comigo, ele tava como assistente de direção, ele chegou no meu ouvido e falou, Tebra, eu achei esse vem aí muito estranho, vamos tentar de novo, tipo, muito, sabe, vem, sim, e daí a gente foi encontrando esses lugares. Eu gosto muito da cena do sofá, mas às vezes me parece um pouco longa, mas não sei se é porque eu já vi 50 vezes o filme e daí parece assim, uns 10 segundinhos a menos ajudava, mas enfim, é o que foi, né, e tem referência no Love Doll, essa cena do sofá. Eu tenho uma última pergunta sobre o filme, que é, na verdade, sobre como o público recebeu o filme, né, você comentou os festivais LGBTQIA+, ter essas trocas, mesas redondas e tal. Infelizmente, como está na pandemia, não deve ter participado de muitos festivais presenciais, mas as exibições presenciais que você conseguiu ter, como é que você fez retorno e na internet, como é que está sendo esse retorno para o filme? Jéssica, não teve uma exibição presencial. Oi, Maris! Caramba! Eu não vi meu filme no cinema ainda. Caramba! Que dor! Ele estreou em outubro do ano passado, no olhar. Então, assim, isso foi muito ruim, assim, não ter essa troca mesmo, assim, tipo... E daí acaba que nos festivais que acontecem pela internet, eu também não consigo me relacionar com o público de verdade. Rolam os bate-papos, que daí, tipo, sou eu e outras realizadoras e tal, e é muito legal as trocas. Mas com o público, poxa, eu estou, assim, estou super feliz com o que vocês estão me passando do filme e falando da essência das sensações, isso me deixa super feliz. Mas eu confesso que eu não tive muita coisa, não. Débora, essa pergunta é mais sobre algo que a gente está passando muito nessa pandemia, né? Que a gente está filmando por aqui também na pandemia. A gente está na produção de uma websérie também, Sapa Tônica, que assim que sair eu vou te avisar. Arrasou. Mas voltando, a gente passou por alguns perrengues, aí eu queria saber se também rolou perrengues, assim, com você. Não necessariamente só nesse, mas nos seus outros trabalhos. Qual foi o perrengue, assim, que você, caramba? Nossa, Camila, eu acho que, meu Deus, assim, a questão financeira me pegou num grau. Eu me sustento já há vários anos, assim, né? Já sou, sei lá, estou com 37 anos, assim, então, a questão financeira pegou pra caralho e desanimei. Ano passado, assim, desanimei, não consegui pensar em nada, vi um monte de gente produzindo e falei, uau, que lindo, né? Pessoas lindas, fortes, maravilhosas e eu depressivas. Não consigo, não consigo. Teve a questão do mestrado também, que daí eu acabei me dedicando. Em setembro eu fiz a qualificação, outubro eu já estava acabada de novo, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Foi muito difícil, assim, voltar a ter energia e disposição e desejo, acima de tudo, pra fazer as coisas. Mas esse ano voltou, mas eu tô, assim, com uma ideia de próximo filme que trabalha muito, eu acho que até por essa experiência com Onde Vão os Pés dessas imagens, que é trabalhar com imagens de arquivo, assim, como um lugar possível também de fazer cinema, assim, agora, de pensar coisas. Enfim, todo esse contexto político, tudo o que a gente tá vivendo e o que é ser lésbica nesse país, o que é ser lésbica em Blumenau, uma cidade, ah, com um histórico de fascismo muito grande, assim, daí tão começando a pintar trabalhos agora, felizmente, se tudo der certo, começo a pagar minhas dívidas muito em breve. Nossa, isso é, assim, vai dando um peso, gente, vai endividando, endividando, endividando. Então, tá começando a acontecer, eu e a Camila Macedo, que é uma super parceira, assim, de trabalhos, a gente tem o Cineclube Solax, aqui em Curitiba, desde 2018, que é um cineclube só de filmes dirigidos por mulheres, e ele acontece, assim, aconteceu lindamente, no final de 2018, 2019, daí 2020 parou, daí agora a gente vai conseguir retomar, que passou num edital da Lei Aldir Blanc, daí o núcleo de audiovisual do SESI, aqui do Paraná, também a gente conseguiu encaixar um projetinho, é sempre eu e a Camila, assim, ela é muito parceira, super sapatão. Eu e Camila. Essas Camilas maravilhosas na vida, E daí esse núcleo, inclusive, vai ser com a ideia de trabalhar com a imagem de arquivo, justamente também pra ir alimentando essa coisinha aí pro meu próximo filme. Eu futucando no seu Instagram, também vi que você faz oficina de cinema lésbico, que eu achei muito bacana, e também já queria me inscrever. Então, foi esse jeito. Pois é, porque daí na faculdade de cinema, eu e a Camila, a gente começou, eu e a Camila mesmo, né? A gente começou a estudar cinema lésbico, em 2017. Daí a gente encontrava a cada 15 dias pra falar de um texto que a gente tinha lido durante esses 15 dias e fazer trocas. Daí no fim do processo, a gente falou assim, ai, vamos fazer um curso e passar isso que a gente estudou pra galera. E daí super rolou, assim, foi bem legal. E daí é isso, esse projeto virou o meu projeto de mestrado e virou o projeto de doutorado dela, a gente deu sequência, assim. Eu fui pra Bárbara Hummer, daí pra ver o que a Hummer pensa sobre cinema lésbico. E a Camila foi pra uma ideia mais de estudar o coming out, a saída do armário, essas questões de amadurecimento, assim, nos filmes. Então cada uma seguiu um trajeto a partir dessa pesquisa inicial. em 2006, talvez, por aí, eu tive um primeiro casamento, que foi um casamento heterossexual, tipo, eu era um homem, ela era mulher, praticamente, estereotipada ao máximo. Eu trabalho fora, pago as contas, compro sofá, compro a televisão, compra a cama, ela cuida da limpeza, da organização da casa, da comida. Você olhar pra trás e falar, nossa, gente, eu vivi uma coisa, assim, completamente padronizada, dentro de uma relação homossexual. e nos casamos em Lisboa, porque eu tenho a cidadania italiana e pra ela poder ficar, ficar lá em Portugal, de boas, e Portugal era um país que aceitava o casamento LGBT. E daí a gente se separou e eu sou, eu tenho o primeiro, o primeiro divórcio lésbico de Portugal é meu. Caramba! Daí lá eu tive crise de ansiedade, de pânico, voltei pro Brasil e decidi estudar cinema e fazer filmes lésbicos. Eu acho que esse desejo vem de um desejo de entender o que é ser lésbica de verdade, assim, sabe? Também, de compreender que é possível outro tipo de vida, outro tipo de relação que não tá nesse lugar padronizado que a gente cresce conhecendo como sendo isso, né? Mas é uma reflexão muito importante essa que você tá trazendo, eu achei muito, muito legal, porque um cinema com um olhar diferente sobre essas narrativas vem de experiências diferentes, né? E experiências diferentes, assim, experiências que não são contadas, porque todo mundo já passou por algum tipo de experiência que tem vergonha de contar, e aí quando a gente realmente se abre pra se aprofundar mesmo nas nossas coisas e nesse olhar, eu acho muito bacana isso, é muito legal essa história. Foi. Muito tocante isso. E eu acho que o mais libertador é quando a gente começa a pensar que atravessou, né, essa barreira. o relacionamento homoafativo entre duas mulheres é uma coisa linda de se acontecer, né, quando você foge desse estereótipo heteronormativo que atravessam a gente, que bom que a gente começa a pensar, né? Por isso que eu acho que o cinema, o audiovisual, é essa inquietação das sapatões, assim, que agitou tanto que a gente explodiu, sabe? Isso que eu tô achando massa. É tipo, mais coisas, assim, sendo feitas, né? Foi uma coisa, inclusive, que a gente começou com a Naira, que é isso, a Naira foi entrevistada do outro episódio, mulheres contando histórias sobre lésbicas e sobre outras coisas e como esse olhar pode modificar a forma como os homens brancos definiram que tem esse olhar pra cada coisa, né? Total. Eu sei lá, eu estudando a Bárbara Hammer, tipo, é chocante, assim, eu gosto mais do pensamento dela ainda do que dos filmes, porque ela tem um pensamento muito incrível. É uma aula de vida que desconstrói o cinema e o que é ser elétrica pra ela é uma coisa, assim, que foge completamente a heteronormatividade, assim, ela vai, é vida pura, assim. Eu me identifiquei num grau com o Feel Good do Netflix, cara, num grau, assim, de chorar, chorar de verdade, tipo, e justamente, né, eu tava falando da minha relação com uma mulher heterossexual, é quando eu falo heterossexual, o Feel Good traz essa relação, né, com essa mulher que não tem essa coragem de assumir a relação. Então, pra mim, cara, é tipo uma temporada numa noite, segunda temporada, daí quando vem segunda temporada numa noite, e lágrimas, e risos, e tudo. Bom, gente, a gente tá ficando por aqui, não esquece de seguir a gente no... Arroba Fala Pachá. E lembrando que o Fala Pachá também é um canal no YouTube. Chegam a gente pra acompanhar as novidades, se inscrevam, se lê no sininho, pra chegar coisa boa. Beijos, até a próxima. Beijinhos. O Fala Pachá é feito por... Roteiro. E apresentação... Camila Pedrosa. E Jéssica Araújo. Edição... E mixagem... Adeliana. 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 Obrigado.